Qual o motivo do sucesso de Toprakras Gattioglu no final de semana de Mizano, a etapa italiana do Mundial Superbike 2024? Esse é o assunto de mais um vídeo aqui do canal, é o canal do YouTube e também de mais canais, que mais fala do motociclismo aqui no Brasil, em português BR pra você. Então deixa o like, dá uma força pro canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, o canal crescendo você recebe mais e mais conteúdo. Nosso Pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Então vem comigo, qualquer valor é bem-vindo hein, deixe junto com o Pix o seu comentário, a sua opinião, se você quiser que eu fale sobre isso no próximo vídeo. Roda a vinheta que eu já volto pra responder essa pergunta. No momento da gravação deste vídeo, Toprak ainda não havia disputado a corrida 2, mas já havia vencido também a Super Polar Racing. Então Toprak, neste momento, tem a vitória na corrida 1 e tem a vitória na corrida 2, por isso que eu já estou afirmando aqui que o sucesso é garantido nesse fim de semana. Ele já teve sucesso garantido, mesmo que não vença a corrida 2, que acontece daqui a pouco e com transmissão ao vivo aqui no nosso canal, o sucesso já está garantido no final de semana. Antes de falar então, trazer os destaques do final de semana e responder essa pergunta no título aqui deste vídeo, eu quero falar da Super Polar Racing que acabou de acontecer enquanto gravamos este vídeo aqui pra você na internet. O Bulligan, ele pegou a ponta no começo, mas ele, Toprak, que tem como alvo, né, vencer as três corridas, logo foi pra cima e pegou a primeira posição. Abriu dali por diante, acelerando rumo à vitória. Alex Lewis fechou o pódio em terceiro. Bautista escorregou no trajeto e foi parar nas últimas posições. Aí na tela você acompanha os tempos, né. A diferença do Toprak que venceu a Super Polar Racing para o Bulligan em segundo, de 1.6. Era maior até, mas ele tirou a mão no final, inclusive, na reta dos boxes. Toprak tirou a mão e aí até baixou essa diferença. Mas mesmo assim, né, 1.6 na Super Polar Racing. Realmente o Toprak é fera. Eu já respondo essa pergunta do porquê ele teve todo esse sucesso em Mizano. 1 é a determinação. Esse garoto tem uma determinação pela vitória junto com um talento incrível. Talento é o motivo 2, né. 1 determinação e 2 talento. E claro, as escolhas também no fim de semana acabaram pesando bastante. Eu quero trazer aqui as declarações tanto dele, quanto do Bulligan e quanto do Bautista após a corrida 1 de ontem. Mas que valem tranquilamente para o dia de hoje. Lembrando, né, a corrida 1, a Super Polar Racing, elas valem para preparativos também. Para a corrida que é dita como principal, que é a corrida 2. Apesar de que a corrida 1, ela pontua da mesma forma, né. Bom, Toprak ontem, então, após a corrida 1. Apesar de subir para o P1 na classificação do Campeonato Mundial, isso não acontecia no Mundial Superbike com a BMW desde 2012. Para ver o tamanho do feito. Até fizemos um vídeo aqui no canal, está aqui no card, também aqui no canal, sobre essa conquista histórica. A vitória da corrida 1 no sábado, dia 15 de junho. Então, se você perdeu, assista o vídeo que ficou bem legal. E o foco do Turco é encontrar, então, melhorias na sua M1000RR para as corridas de domingo. E a contar com o que aconteceu na Super Polar Racing, com a sua vitória até bem tranquila. Olha, me parece que ele encontrou as melhorias que ele precisava. Mas a corrida 2, certamente, será muito difícil. E vai ter vídeo aqui no canal falando dela também, assim que ela acontecer, né. Bom, o Toprak, no entanto, falou sobre a sua corrida. Descrevendo-a como realmente dura. E reiterou que seu sonho é reivindicar o hat-trick em Mizano. Ele quer as três vitórias, duas, já conseguiu, falta uma. E ele está no caminho certo. É o franco favorito para a vitória da corrida 2 também. Quem diria, né, quem diria que ele chegaria... Quem diria que ele conseguiria vencer com a BMW? Essa é a pergunta, é o questionamento 1, né. E agora, voltando das férias, ficamos mais de um mês sem Superbike. Que quem diria que Toprak viria tão forte, né, em Mizano. Realmente surpreendendo muita gente o que acontece, né. Menos ele, né. Pelo menos como ele fala nas entrevistas. Ah, todo mundo achava que não dava. Mas eu provei que a moto é boa e que eu sou capaz também, né. Enfim, se a moto é boa, não sabemos, né. Mas que ele tira no braço, isso realmente é certo. E parece, parece realmente que ele ajudou muito na construção dessa moto vencedora. A moto da BMW. Comenta aí, qual é a sua opinião? É ele que tira no braço ou essa moto melhorou? Claro que ele é um dos fatores, óbvio, né. A moto sozinha não estaria fazendo isso. Prova os demais pilotos da BMW que não chegam nem perto do resultado dele. Mas você acha que o principal fator é ele ou ele com a moto junto? Ele com certeza está na mistura, né. Mas a moto tem um pouco de valor também? Ou é 100% mérito do Toprak? Deixe seu comentário. Gostaria de saber a sua opinião. Palavras do Toprak, então, depois da corrida 1 de ontem. Abre aspas. Foi uma corrida muito difícil para todos por causa das condições quentes. A moto estava apenas girando. Senti que o pneu dianteiro não funcionava muito bem, porque usei muito, né. Mas estou focado apenas em andar de moto e melhorar o ritmo. Por fim, vencemos. E para a BMW, o primeiro vencedor aqui. Somos líderes do campeonato, mas não estou focado nisso. Estou focado apenas no amanhã, porque temos mais duas corridas. Vou tentar dar meu melhor de novo. É, na Super Polo ele já deu o melhor e já venceu. Três vitórias em corridas é o meu sonho. Meu alvo. Meu target. My target, ele disse na entrevista após a corrida 1. O astro turco optou por uma seleção alternativa de pneus dianteiros para a corrida 1, indo para o pneu SC2. A imagem está aí na tela que mostra essa escolha de pneus dele, né. Com o composto duro, enquanto seus rivais usavam o meio SC1. Provou ser um golpe de mestre, depois de um ritmo de corrida incrível. Então, aqui começou o sucesso dele, né. A escolha de pneus para a corrida 1. Ele confiou no seu palpite. Lembrando que é o piloto que escolhe o pneu, né. Claro que a equipe ajuda, mas é a palavra final do piloto. Ele optou por esse pneu, que ele se sentiu mais confortável e deu certo, né. Uma das respostas do porquê ele teve sucesso é isso, né. A escolha dos pneus. A outra resposta é que a Ducati teve problemas, né. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né. Aliado ao fato dele estar incrível, a Ducati, a dupla vermelha da Ducati, teve os seus problemas. Eu trago daqui a pouco para responder a pergunta do título deste vídeo. Bom, provou ser um golpe de mestre depois de um ritmo de corrida incrível. Ele estava no 1.33 alto ou 1.34 baixo para todas as voltas, enquanto Bulliga mergulhou no 1.34 meio a alto e teve uma volta entrando em 1.35.002. O ritmo de bautista foi consistente para o terceiro, mas nenhuma de suas voltas foi na casa de 1.33. Olha só, né. Explicando a escolha de pneus, Toprak disse, abre aspas. Em condições quentes, gosto de um pneu mais duro, porque o SC1 às vezes sinto que está acima do limite após 8, 10 voltas. Mas com o SC2, depois de 10, 12 voltas, senti muito movimento. Vou continuar lutando. Amanhã, se referindo ao domingo, hoje, precisamos melhorar a moto, porque depois de 10 voltas, preciso de mais aderência. Vou precisar falar com a equipe, mas preciso de algumas melhorias para amanhã. Para a Super Poli Race, não preciso guardar o pneu traseiro. Posso usar o pneu dianteiro SC1. E foi interessante, quando ele perdeu a P1 para o Bulligan, ele logo atacou, foi para cima e nem se importou com o pneu. Isso, para quem não entende muito a diferença, né, da corrida Super Poli Race para as corridas grandes, né. É igual a Sprint na Modo GP, mesma coisa, né. Na Sprint ou na Super Poli Race, não é necessário poupar pneu. E aí, o Toprak mostrou, foi ao ataque sem se preocupar com o pneu. E aí, a tocada fica completamente diferente. Ali, o Toprak pode mostrar seu talento sem precisar gerir o seu pneu, né. E mostrou, mostrou que tem mais braço que o Bulligan. Essa é a verdade, né. Foi para cima, não tomou nem conhecimento do Bulligan, fez a ultrapassagem, recuperou a P1 e caminhou rumo à vitória. Depois de ultrapassar o Bulligan, não perderia mais a P1. Pelo contrário, foi somente ampliando. A única diferença da Sprint na Modo GP para a Super Poli Race da Superbike, é que, no caso da Superbike, o resultado da Super Poli gera o grid de largada para a Corrida 2. Isso é importante também por isso, né. E já na Sprint na Modo GP, não, né. Ali, o grid é o mesmo, tanto na Sprint, quanto na Corrida da Modo GP. Bom, encerrando aqui a fala do Toprak, ele disse, acho que empurraremos mais do que hoje, porque são 10 voltas em condições mais frias. Foi o que ele fez, né. Empurrou e ganhou. Estou apenas focado na Corrida 2, porque sou mais forte do que nas corridas mais curtas. E amanhã parece que será mais quente do que hoje, disse o Toprak. Então, que ele é favorito para a Corrida 2, não tem a menor dúvida. Mas que não está ganho, né. Com certeza não está ganho. Quantas e quantas vezes vimos corridas 1 e corridas 2 completamente diferentes. Eu vou ficar de olho no que acontece, mas ele é sim, com certeza, o franco favorito. Já o piloto da Ducati, da Aruba IT Ducati, o Álvaro Bautista, ele justifica ser o terceiro lugar na Corrida 1. Ele diz que teve vários problemas e corria frequentemente com o risco de cair. Aqui é o motivo, então, do Bautista não ter tido força e nem tentou muito ir para cima tanto do Bulliga quanto do Toprak pelo medo de cair, né. Coisa que aconteceu na Super Poli Race. Ali ele caiu, né. Bom, os problemas dele foram óbvios na primeira corrida, né. No ano passado, o espanhol venceu as três provas em Mizano. Ou seja, ele sabe andar rápido aqui, né. Mas isso foi impossível de conseguir, pelo menos no sábado. Abre aspas. Estava no meu limite. Desde a primeira volta, tive dificuldades com os freios. E se tentasse agarrar com mais força, a roda dianteira ameaçava escorregar. Provavelmente, estive perto de cair dez, talvez doze vezes. Olha só, hein. Então, teria sido estúpido tentar forçar um resultado melhor. Não teria sido possível. Fecha aspas, né. E onde o Bautista identifica a causa dos seus problemas? Abre aspas. Não foram os pneus. O SC2 para a frente foi uma decisão minha e foi acertada. O problema foi a nossa afinação. Nossa moto não funciona este ano como em 2023. Então, temos que trabalhar mais na afinação. Às vezes, encontramos o caminho certo rapidamente. Às vezes, um pouco mais tarde. Agora, estamos na metade do caminho. Nosso ritmo não foi muito pior que o do Toprak e do Nicolo. Mas, se eu tivesse pressionado mais, teria perdido a frente. Podia ter caído, né. Então, está aí. E ele continua. Nunca tivemos condições como as que tivemos neste fim de semana, durante um teste ou num fim de semana de corrida. Foi mais fresco em Barcelona e Ascend. O verdadeiro desempenho só pode ser visto em condições como o Mizano. Costumávamos ser particularmente bons porque nossa configuração básica era excelente. Agora, temos boas informações e vamos analisar por que o sentimento não foi bom. Então, tentaremos melhorar para o domingo. Com um peso maior, a moto funciona de forma diferente e temos que trabalhar nisso em todas as pistas. E também, falar aqui do Bullegar, né. Na frente do Bautista, chegou um certo Bullegar em P2, né. Que parece ter resolvido pelo menos um dos seus problemas de corrida. Que é o gerenciamento de pneu até o fim. O outro problema dele é a largada, né. Que ele já admitiu que precisa melhorar, pois a Superbike é diferente das 600 cilindradas. O Bullegar em Mizano teria sido pole position, mas ele fez a volta mais rápida sob bandeira amarela. A razão pela qual esse tempo foi cancelado e ele alinhou em P2 entre Toprak e o Remy Garner da Yamaha. Está aí os detalhes, né. Muitas vezes, muitos fãs acompanham só a corrida. Muitas vezes, aí vê lá o Toprak e pole, mas o Toprak teve sorte na pole também. Além da eficiência, óbvio, né. Porque o Bullegar teve bandeira amarela e teve sua volta cancelada. Porque o Bullegar também é muito rápido de treinos, igualmente como faz o Toprak. Apesar que o Toprak tem sido mais rápido agora, né. Enquanto o Garner, então, assumiu a liderança com uma largada relâmpago nos estágios iniciais, Bullegar foi passado para trás nas primeiras voltas. Por um curto período, esteve apenas na sexta posição. Então, essa questão de largada ele não conseguiu corrigir ainda. Mas ele conseguiu alcançar seu companheiro da equipe, o Bautista, nas voltas seguintes. E ultrapassaram na oitava volta. Nesse ponto, ele estava cerca de dois segundos atrás do líder Toprak. O Bullegar disse, abre aspas, No início da corrida, perdi muito tempo, porque tive que ultrapassar pilotos mais lentos. Queria forçar mais nas primeiras voltas, mas havia sempre alguém no caminho. Quando foi possível, as coisas correram bem. Atrás do Álvaro, eu pilotava apenas em 85% do meu potencial. Ao passar por ele, tomei algumas linhas aproximadas. Tive medo que ele contra-atacasse. Eu queria dizer a ele para não me passar. Estou mais feliz com a segunda posição do que por terminar a frente do Álvaro. No final, ele alcançou novamente e eu estava pilotando no limite. O que ele quis dizer, queria falar ao Álvaro que não me passasse. Porque ele tinha mais ritmo, porém estava pilotando em 85% do seu potencial quando estava atrás do Bautista. Daqui a pouco ia ser uma briga interna e ia acabar prejudicando os dois. E ao longo da corrida, ele conseguiu reduzir a diferença para topar aqui em alguns décimos. Mas o piloto BMW conseguiu contra-atacar repetidas vezes. De modo que o Búlega nunca chegou ao alcance do ataque. Ele estava colocando muita pressão no pneu dianteiro e relatou que a temperatura do pneu estava subindo muito. Aí problemas similares com o que teve o Bautista, né? Ele também teve problemas com a deterioração dos pneus Pirelli na segunda metade da corrida. Ele disse, eu queria garantir a segunda posição. Vou aproveitar aqui este vídeo e trazer também informação. Fica até o fim. No final, vou trazer a qualificação, a classificação atualizada do campeonato. O que houve com o motor da Yamaha do Dominique Aguenter na corrida 1? Na primeira corrida da Superbike, havia uma Yamaha fumegante na lateral da pista de Mizano. Que pertencia a Dominique Aguenter, né? O piloto da GRT teve que encerrar a corrida devido a uma falha no motor. Ele disse, o meu tempo de volta foi mais rápido que no ano passado. Estou feliz com isso, embora os pilotos da frente tenham pressionado muito e batido o recorde de volta. O início não foi bom e acabei no meio campo. Tentei de tudo para recuperar terreno, mas faltou-me o desempenho que tivemos na sexta-feira. Com os mesmos pneus e nas mesmas condições. Houve um problema técnico com a moto. Estamos procurando a causa e tentando melhorar ainda mais a moto para que possamos ter um bom desempenho na corrida Superpole. E também enfrentar a segunda corrida partido do Top 9. O Dominique Aguenter na Superpole Race. Vamos ver aqui. Chegou na décima posição. P10 para ele, né? Dominique Aguenter. E enquanto o companheiro Remy Gardner ficou em sexto na corrida 1, Aguenter precisava melhorar na classificação geral para não perder o contato com os cinco primeiros. Outro que também tem atualização aqui é o Danilo Petrucci. Não esperava um bom resultado no sábado e talvez não aguente todo fim de semana. Então se ele abandonar a corrida 2, você já sabe porquê, né? Você pegou a informação aqui no canal. Esporte Totalmente Semana. Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe, manda o pix também, qualquer valor é bem-vindo se você quiser apoiar aqui o nosso canal. Bom, o Petrucci então, que vem de grave lesão adquirida no motocross quando sua mandíbula foi quebrada, assim como a clavícula direita e a homoplata. Olha só, né? Esses caras são super homens, né? Ele disse após a corrida 1, abre aspas. Não esperava um resultado entre os 10. Fiquei muito surpreso com o meu ritmo. Recebi dois analgésicos pela manhã. Não consigo mais levantar o braço. Ele se sente estranho. Quando travei, não tive mais nenhuma sensação. Isso assusta você, especialmente na curva muito rápida para a direita. O Curvone, né? Essa curva é um espetáculo, né? Eles fazem lacrado. As últimas cinco voltas foram difíceis, porque andava apenas com um braço e de alguma forma me segurava na moto com as pernas. Agora estou muito cansado e com muitas dores. Tentaremos novamente domingo, disse Petrucci após a corrida 1. E para Petrucci esse resultado é uma afirmação. Não só terminou essa corrida, apesar de todas as probabilidades, como também impressionou do ponto de vista do esportivo e deixou para trás os seus colegas de Ducati, o Michele Pirro e o Maicon Rinaldi, entre outros. E se ele conseguir repetir o desempenho domingo, hoje, né? Será um milagre em misano, dada a gravidade das suas lesões. Resultado para ele na Super Poler Race. Deixa eu localizar ele aqui. Petrucci nono, hein? Olha só um bom resultado na Super Poler Race. Vamos ver na corrida. Repito, se ele porventura abandonar, é por causa da questão física. Ele está bem debilitado ainda, né? Vindo dessa lesão gravíssima que ele sofreu, né? Quebrou mandíbula, homoplata e também a clavícula direita, né? Que loucura. E para fechar aqui, trazer o André Iannone, né? Que não estava muito confiante em misano. Ele que não voltou bem nas férias. Já antes das férias já começou a cair um pouco o ritmo. No começo da temporada ele brigava por pódios, né? Agora teve uma queda de desempenho. Ele que é cotado para a Ducati de fábrica. Para o ano que vem, caso o bautista se aposente, né? Então, não tem um, nesse momento, um desempenho muito bom para garantir essa vaga, né? O piloto da Go Eleven, Ducati, não ficou particularmente satisfeito com o sétimo lugar na largada e na corrida. Ele disse, abre aspas, Mas a Superpole conseguiu uma volta boa. Não sobrou muita coisa da primeira linha. Tudo bem, considerando os problemas que tive durante o teste. Somos a melhor equipe cliente na primeira corrida. Mas temos que continuar trabalhando. Em temperaturas mais elevadas, temos mais dificuldade do que os melhores pilotos atualmente. Se estiver mais fresco, estamos mais perto. Eu não sei por que isso acontece. Definitivamente, precisamos melhorar nessa área. Não tive sensação na frente e, ao acelerar, não tive aderência na traseira. Este último se deu à eletrônica, que não regulou conforme desejado. Em última análise, ganharemos experiência e tentaremos melhorar a situação. É claro que quero conseguir mais, pelo menos quero poder lutar por mais. Mas, às vezes, você tem que aceitar que isso não é possível. A Ducati está me ajudando e estou feliz com isso. Somos a melhor equipe de clientes e, esporadicamente, subimos ao pódio. Já estive entre os três primeiros, mais vezes do que outros corsários nos últimos anos. Por isso, não estamos perdendo muito. Hoje havia motos de fábrica à minha frente e atrás de mim. Mas não estou satisfeito com elas. Eu quero mais. O fato é que se espera que eu vença. Está aí disso, então, Andréa Iannone. Vou colocar na tela, novamente, o resultado da Super Pole Race, que vai gerar, então, o grid de largada da Corrida 2. Topar aqui na pole, Bulliger em segundo e Lowes em terceiro. Essa queda ali do Bautista. Deixa eu até colocar. Vou colocar aqui na tela para você. Vou colocar o vídeo da queda do Bautista na tela. A gente pegar aqui a imagem. E também outras imagens. Vou colocar mais imagens aqui. Afinal, o nosso canal aqui é livre. que podemos trazer as informações para você, sem problema, né, meus amigos? Vamos lá, então, trazer aqui alguns vídeos. Aqui, então, a queda do Bautista. Vamos assistir. Olha o giro que você deu na pista ali, né? A imagem externa não tem. E aqui ele retornando já, né? Também tem aqui a chegada do Toprak. Isso é na Super Pole Race, né? Tudo isso é na Super Pole Race. Aqui ele já tirou a mão, olha só. Tirou a mão o Toprak e perdeu alguns décimos de segundo para o Bulliger em segundo. Mais uma vez aí para você, né? Tá aí. E para fechar aqui o vídeo, vamos com a classificação, então. Vamos com o restante aqui do grid, né? O restante do grid para você. Imagem que você acompanha aí na tela. O terceiro, Alex Lowes. Fechou o pódio, né? Segunda fila tem Locatelli, Iannone e Bassani. Terceira fila, Lecona. Olha, Lecona. Chegou em sétimo, hein? Ray oitavo. Chegou bem também o Jonathan Ray. Uma chance de mostrar serviço. Hoje o Ray na Yamaha. E o Petruti na nona posição. O Ray que tá tomando sombra aí do Locatelli, colega da equipe. Depois tem Aguerte, Rinaldi, Van der Mark, Vierge, Redding, Rabat, Pirro, Bautista, Mackenzie, Wettel, Ray e Norodin. Não terminaram. Gardner, Gerloff e Lowes. Vamos fechar aqui com a classificação do campeonato. Lembrando que você pega a classificação do campeonato. Aqui no nosso site, né? É só vir aqui no nosso menu. Esportes, motociclismo, News e classificação do campeonato. E aqui você acompanha, então, a classificação atualizada sempre do nosso campeonato de motos. Patrocínio aí na tela, duas motos à venda, uma N-Max e uma CBR 1000. Caso você se interesse, basta pegar os detalhes aqui no nosso site. Qualquer matéria que você abrir, vai abrir as duas motos ali, né? Vamos lá, então. Classificação aqui do campeonato do Mundial Superbike pra você. Tá aí na tela. Vamos atualizar. Toprak agora tem 154, abriu mais pra cima do Bautista. O Bautista não pontuou, né? 139. Então, tá aí a diferença, né? 49, 15 pontos, né? 15 pontos de diferença. Uma ótima vantagem do Toprak. Nicolo Bullock é o terceiro, 138. Um pontinho a menos que o Bautista. O Lowes é o quarto com 111. São os quatro brigando pelas primeiras posições. Então, era isso, amigos, por hoje. Aguardando a Corrida 2. Daqui a pouco, ao vivo aqui no canal. Fique ligado. Eu resolvi fazer esse vídeo ligeirinho aqui pra você assistir no intervalo da Superpoly com a Corrida 2, tá bom? Se gostou, peça aquela força sempre, né? Like, inscrição, compartilhamento com os amigos. Compartilha com os amigos. Cada novo espectador que vier aqui pro canal vai aumentar o poder do canal pra trazer mais e mais conteúdo pra você. Nosso pix também tá aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Tem um e-mail ali também no nosso carecode. Valeu, um abraço e até daqui a pouco.